Gente Bora Bora ver como tá no PC então Que eu acho que aqui Eu não lembro, a gente já criava o personagem logo de cara Eu tinha uma ceninha Ah, já criava aqui, né Tá bom Eu não vi muito, né Como tá Acho que eu vou criar um char feminino Dessa vez aqui Já vem até um aqui com Pintura na cara Nossa, eu gostei Esse cabelo Lembra a Fê, não sei se ela tá aí O cabelo da Fê Deixa esse aqui, posto aleatório Ah, com cara Completamente mal Meu Deus, cagou meu Meu Deus Deixa assim Deixa assim Ah, vamos ver aqui, ó Da voz Pera aí, dá pra gente ficar com voz de homem, né Só tem uma voz, não é? Agora eu Cabelo é parecido, não é? Acho que esse aqui Acho que é uma voz feminina também, né Impressionante Ah É Valeu Isso é grave Impressionante Valeu Deixa lá no... Eita Isso é grave Ah, dá pra deixar mais fino ainda Aí fica já Começando Anime, velho Hum, ok Acho que tá legal, né Aí quando lançar o jogo mesmo Acho que eu vou tentar fazer um boneco mais legal, né Nossa, tem mó cara de anzinhos esse aqui Uhul Uhul Vamos nessa Minha vida Dublado teu Dubladinho Ó o nome, né Porra, aí fodeu, né Vamos lá Ô Na beta que eu... Vai, vai pra... Combinagem pra Fê, então Já que parece o cabelo dela O que é? Fê do boot Não Ah, mas eu vou jogar com a galera, né Aí vai ficar estranho Ô Dessa vez eu vou colocar Sinks Fedu Não Vai ficar estranho Sim Ah, Sinks não, né Ah, depois no jogo lá Tem que lembrar que depois Eu vou Jogar online, né Cara Acho que eu vou usar meu próprio nick mesmo Porra, aí Porra, aí vai Fê, meu Senão vai ficar uma merda Cira o nome do amigato Fedu é foda, né Vai ser Gilmar, mano A maior cara de puta ali Porque, ó lá A galera fica pedindo a música Gilmar Ele fica com essa cara aí, ó Vai ser o gato Gilmar, velho Que tem o cachorro Agora tem o gato Gilmar, velho Ai, velho O que? O Cubado A dupla de dois aí Fê e Gilmar Vamos lá, então Ai, cara A dupla de outro Foda, cara Cara A moral, gente Que maravilha, né Cara Eu já tinha ficado tão Em choque da primeira vez Fiquei maravilhoso Eu não pensei agora Aqui Por aqui, caçadora Nossa Pô, a personagem ficou muito bonita, velho Vamos lá Vou usar ela no jogo final Acredito que saiba o motivo pelo qual te chamei Sim, senhor As terras proibidas? Exato Para ser mais preciso É sobre o garoto que resgatamos aqui perto A entrada na região é controlada há mil anos Achávamos que estava completamente inabitada Qualquer resquício de sua antiga civilização Reside apenas em registros históricos Agora imagine só a nossa surpresa Ao encontrar esse garoto Ele disse pertencer ao clã Os Protetores Cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos Alguns anos se passaram Mas a academia, como esperado, se manteve cética Essa aldeia Há evidências de que existe? Nada muito conclusivo Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível E quanto a como acabamos resgatando o garoto Senhor? Parece que um certo monstro o forçou a fugir Atacou a sua aldeia E só o garoto escapou Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga Nós o achamos Abrigamos E cá estamos E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida E a do monstro? Desconhecida Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro Que há muito se imaginava ter desaparecido Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco A guilda autorizou o resgate dos Protetores E uma investigação minuciosa sobre esse monstro Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição Obrigada, senhor Encontrar a aldeia não vai ser fácil Precisará de um guia adequado Falando nisso Tenho um serviço extra para você O jogo não está no tal não Não coloquei no ultra E está em 2K Na gravação vai ficar 4K Porque eu não quero mudar a resolução Porque eu estou em live, né? Pode vir Está tudo bem Como você está? Ótimo E você? Eu estou ansiosa para a gente achar um bom lugar E deixar tudo certinho e funcionando E aí podemos começar Isso vai ser ótimo Pode apostar Tomara que a gente encontre eles logo Rapaz, não sei qual é mais bonito ali Se é o nosso char ou a NPC ali A gema Olha Tudo ao bombar Tá Estão muito Eles estão muito agitados Será que eles estão caçando? É uma criança Leva a gente para perto Antes de a gente bater neles A gente ainda está muito longe E o que a gente faz? Calma aí Olha lá É a nossa carona Consegue alcançar? Tenho que tentar Eu vou também Mas as cenas elas parecem Igual no console O olho do nosso personagem Azul, gente? Para mim isso aí é verde Não é verde não Eu não vou falar nada A gente enxerga muito mais cores que homem Faz doenças Ah é Eu achei que fosse verde Pô mano, acho que nesse monte Eu vou ter que fazer um char feminino Já que agora os jogos só querem fazer char Minha feia no jogo A gente equilibrar um pouquinho O Word eu fiz masculino O Rise também Aqui eu ia fazer também Para a gente equilibrar o jogo Não sei Google Aqui eu já postei A primeira beta no console Eu vou ativar ali Espera aí Deixa eu fazer isso agora Não dá para pausar É muito diferente não Do que a gente viu no console Acabou Para a gente fazer Algumas outras configurations Então, foda que eu não tenho O nome para char Feminino Não vai ser nada de Paula Para a família Tejando Não Jesse Cara, esse é brabo, hein? Sim Vamos lá fora Eu te compro E aí E aí E aí Essa voz de fumante Do Gilmar Tá bom E aí E aí E aí E aí Tá cargando o Barril de pinga do Kaique Ali levando embora O Kaique mandou os lacais Para tentar pegar E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá Nossa, botou fogo no álcool E acabou o álcool Já é Vai ter umas caças dinâmicas Maluca assim, cara Mas na Beta não teve outra Várias etapas Sempre correndo Fazendo as coisas Preparando a Magin Enquanto corre Sei lá Olha Isso vai assustador Isso vai assustador Vai Isso vai assustador Vai 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 Ó Mandou um Akira Vou até sair da frente aqui. É tão bom. Ei! Ai, tá, tá, tá tudo bem. Você tá segura agora. E aí? Me falaram que por aqui não tinha nada. Deve ser um tipo de ser pássaro. Isai. Ele ainda tá em perigo. Ih, não saiu de lá ainda? Isai? A gente tava praticando com o Sacred. Ai, aquilo veio. E meu irmão, ele... O que veio? Uma dessas coisas que tava perseguindo você? Hum... Tá tudo bem. E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou pra eu correr. E ficou pra trás. Tá parecendo encrenca, né? Link em dobro? Pode falar pra gente onde ele tá? O Sacred... Ele conhece o cheiro do Isai. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local pra aclampamento. Entendido. Se precisarem, mandem um sinal. Vamos deixar suprimentos pra vocês. E eu fico de olho nesses dois. Vamos lá. Ela lembra muito a... A mulher lá do Devil May Cry 5, né? David May... Ajuda essas pessoas. Esqueci o nome. Eu vou encontrar o Isai. A gente conta com você. Vem comigo, tá bom? Não se preocupa. A gente volta logo. Tá bom. Vamos. Tomem cuidado, tá bom? Pode deixar. Não tem mais. A gente tem que se preparar. Por precaução. Tomem cuidado, tá bom? Pode deixar. A gente tem que se preparar. Por precaução. Pode deixar. Nada mais. Aí. Acho que agora dá pra eu... Pera aí. Tá. A 60 ali. O que mais dá pra gente fazer? Dá pra gente mexer, né? Pera aí. Vê que tinha coisa que dava só pra fazer... Vamos meter um... 4K aqui pegando fogo. Vamos meter uma geração de quadros depois. Ó. 4K já... Já caiu pra 40 e pouco, ó. Que é bom, né? Mas acho que vai ficar oscilando, tá ligado? A não ser que a gente coloque ali geração de quadros, né? Mas não sei se vai ferrar com a... O V5. Ah, verdade. Você já escolheu a sua arma? Ótimo. Agora é só você se equipar e a gente segue viagem. Acho que é nessa hora aqui que o jogo já tá feião, né? Quando eu coloquei pra modo desempenho. Não foi, gente? Que a gente tomou um choque. O de espada longa, mano. É... Essa hora aqui quando a gente colocou no modo desempenho lá pra ter 60 FPS. Tá bem feio. Mas não que aqui esteja assim, nossa! Né? Como se estivesse muito... Melhor, né? Mas... Deixa eu ver. Mas ainda daria pra gente tentar mais algumas coisitas. Cadê a parte aqui do... Algumas outras opções? Aqui, ó. Aí eu tô com o DLS no modo qualidade. Sem geração de quadros. Bom. Ainda estamos em 60. Com algum filtro. Como assim. Ah! Melhor, ó. Vamos ver se vai manter, né? É, depois eu tô gravando em 4K. Qualquer coisa. Aí depois no YouTube vocês dão uma olhadinha melhor. E na Twitch vai até 1080 só, né? Tá bom. Vamos deixar a Seifer te seguir o cheiro. Ah! Você fala na Twitch aqui? Eu acho que eu consegui. É só sentir o cheiro que eles o seguem sem ajuda. E são rápidos também. Ah! É, sem fio. Essa parte do deserto acho que é assim mesmo. Não sei o que você viu. Não sei o que você acha desse cara. Lá embaixo. Aham? Não! Não! Sai daqui! Ah! Vem amigo! Vamos sair daqui! Ah! 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 O importante é você tá meio... tá travando né, senão lascou. Cadê? Vai ensinar a gente usar a espada aqui, velho? Espírito espiritual. Oxe, guardei o bagulho que sou bom. Apertei R1, tá ligado? Pra... o... RB pra atacar, tá ligado? Tinha quear a Souza. Tenka vai jogar pela primeira vez hoje, né, o Monster Hunter. Como será que ele tá achando o gameplay, né? Ai, ai, que... É estranho, né, o começo. Será que dá pra trocar pra bater só no... Seria o R1, R2, gente? E aí daria pra gente ficar mexendo o analógico aqui de boa, né? Apertei quadrado. Eu vou pôr aqui com ele. Só passar, né, o tutorial aqui. Será que vale a pena a gente mudar o esquema do jogar do Monster Hunter? Pra, tipo, bater com R1 e R2. O que que é? O que que era o corte? Quase conseguiu! Ataque quando cai, né, pra gente soltar... Mudar isso aqui de uma vez, né? Tudo isso aqui de uma vez, né? Ah, pá, né? Ataque repetidamente a mesma parte do corpo do monstro pra causar um ferimento com os humanos, né? Tá. Ah, então, eu vi depois com a Cleve pra pegar todos os bichinhos lá, gente. Era... tinha que acertar nesse modo foco aqui. Cadê? Cadê o ferimento? Era tipo o ferimento, tá? Tinha que acertar. A parte vermelha. Aí ele pegava todos os três e saia de uma vez. Ai, droga, desperdicei. Acho que... É, o ferimento tá aqui, ó, no bumbum, ó. Para realizar o ataque focal. Seu ataque atingiu o ferimento... Ah, então. Mesmo será destruído, causando grande... Tá aqui que ele pegava todos os insetos lá, velho. Aí, nela aqui, deve dar algum outro ataque diferenciado. Olha lá, é um ataque muito louco, ó. O que eu vou chegar aqui? Voltear o ferimento aqui? Que maldito! Seu ataque de golpe, o golpe de golpe, do R1 e R2. Ai, eu vou chegar aqui. Mas eu vou chegar aqui. Ah, tá aqui. É muito bom. o contra-ataque, ó. Certa... Nananã. Ok. Isso aqui é legal pra caralho, né? Vai ter, ô Priscila, vai ter. Ah, dá pra ter dado um ataque surpresa. Vai ter ali, velho. Vai ser na Black Fraud aí ou no Natal. Vai ter joguinhos na lojinha. Vai pra tirar o... bagunzinho mesmo, gente? Tirar a bombinha? Ah, tem que tá... sem a bomba... ou sem a arma empunhada. Vou fazer o bagulho que eles estão pedindo aqui, que se não eu fudendo. Já amou lá a espadinha. já foi por vermelhinho. Já foi por vermelhinho. É esse igual, pega aí. É, agora é PC. Agora é PC. Pode colocar no título aí, gente? Vem, se puder. Não, pera. Ah, que o Denka tá muito perdido lá, hein? Tô perguntando. Ai, ai. Tá como, né, velho? Eu já posso desmuntar agora, na verdade, né? Tô fazendo um tutorialzinho aí? Ou já passar? Tô escolhendo minha arma aqui. Vixe, ainda? Nossa. Eu mexi um pouquinho nas configs, velho. Ah, tá. A qualidade ali. E aí, o que você achou aí do iniciozinho? Mas é interessante aqui, a aberturazinha é interessante, velho. É legalzinha a cutscenezinha aqui e tal. Um boneco bonito que nem você? Não, aí não. Difícil. Difícil, caralho. O jogo é feio, né? Não, não, caralho. Não consegue fazer um boneco tão bonito quanto ele. Pô, e olha aqui, o jogo tá fazendo... Eu fiz aqui... Não, dá pra fazer uns negócios. Ainda não tá... Não tá... Não tá do... Suficiente. Ele tem que pegar aquele do... Aquele insoi lá, ou... Um MMO coreano, cara. Tinha um preset lá das meninas, velho. Acho que era o último preset, pô, muito foda, velho. O cara que fez ficou muito orgulhoso, velho. Ah, uma coisa que tem que mudar é o jeito que troca os itens ali, velho. Acho horroroso. X e... Ok, velho. Aqui, vamos lá. A capacidade de desfazerar tá aqui. Ah, é. Oh, oh. Ele faltava fazer algum... e comentar alguma ideia você tem muito baixo E aí E aí e lá para dar o contra-ataque e perdida ainda nos comandos de hoje sem crédito cadê esse como é que o teste da água também tem um testar aqui ó e a pegar esses itens e brigar pelo exubi mano bichando aqui velho caralho tab para montar velho que isso não pera aí mano joga no controle vem cá eu não consigo jogar esse tipo de jogo no controle não que tipo de jogo esse jogo é feito para jogar no controle tá maluco e a minha joguinha assim tem que ser no teclado né porque eu sou maluco comando velho eu gosto de eu gosto de separar cara vem cá já confiou na gente já confiou na gente tá cara vai no controle mano vai no controle cara nossa e o cara é pro player né velho mas porra é foda mas mano tá maluco jogar isso aqui no teclado velho tem gente joga né os pro player inclusive mas é tem os cara né que faz matar os bichos muito rápido lá e eu nunca quis ficar ruim aqui eu não digo para o bom não mas é que é fora é que é muito confuso o dinis cara é melhor se já é porque eu já sou acostumado a jogar as coisas no teclado velho o trabalho eu sabia que você é jogo de corrida geralmente jogam no teclado dá a ver mesmo é uma coisa é igualzinho é um aumento gráfico aí o homem e o outro deles no qualidade lá bota no o jogo não tá assim um esplendor de e bonito também não e aí eu botei no moto eu botei o modo pastoral o que um tá no médio o que eu botei o preset inicial e algumas coisas eu botei no alto e a 60 aqui e a 70 aqui ela dá uma tá dando no bar e aí o bicho você precisar do modo pastoral por jogar o jogo a 60 ver essa aí é básico agora hoje em dia o que eu não vai estar ativando ali essa não tem o tanca mesmo a louca aí e tudo bem agora e pronto o peco agora tá de boa Passa o esquilo aqui, né? Assista ele, né, velho? Ó, tá brincando, tá brincando... Viemos porque a sua irmã falou que você tava em apuros. Nona! Cadê ela? Ela tá bem, não se preocupa. A gente te leva até ela, tudo bem? Não, não sei se tem como... Tem um bagunzinho de foquinho agora lá, não sei se ele acompanha a câmera. Porque antes não tinha, né? Não sei se ele acompanha muito a câmera, não. Acho que dá pra fazer foco. Não dá, gente. É, tá entrando no lobby com uns 500 milhões de pessoas. Acaba até... Ah, que ele conectou no lobby? Esse lobby aí vai estar cheio de gente, velho. Não sei se foi por causa disso. Espero que seja, porque se não, estamos fodidos. Ei, a sua irmã está logo ali. Ela tá bem preocupada. Vai lá. Esse lugar é bem protegido mesmo. Nada mal pra um acampamento provisório. Por aqui. É só uma olhadinha. Eu já falei que ela só precisa de espaço. Ela tá bem. Mas ela precisa de cuidado. A gente vai cuidar disso. Relaxa. Nona! Isso aí! Você também! Graças aos ventos. Viu só? Ela tá ótima. Podem ir. Tchau. De volta aos postos. Vamos lá. Eu não agradeci direito antes. Tudo aquilo aconteceu tão rápido. Eu... Eu nem sabia o que falar. Eu agradeço. Muito mesmo. Obrigada. Eu sou o Isai. Minha irmã e eu somos de uma aldeia aqui perto. Eu sou a Nona. É um prazer conhecer vocês. Eu sou o Alba. Estamos aqui em uma missão. Viemos do além oeste. Como vocês foram parar naquela situação? Ah. Foi descuido. Culpa minha. Eu tava ajudando a Nona a montar e um sapão pegou a gente de surpresa. Eu mandei a Nona correr e chamei a atenção dele. Mas meu Sacred escorregou. E a gente caiu naquela caverna. Mas... E aí? Quem exatamente são vocês mesmo? Ah, é. Deve ter sido uma baita surpresa. Me perdoa, mas eu tô confuso. Você usa essas ferramentas? Eu... Nunca tinha visto nada assim. No além oeste, especialistas usam armas assim pra proteger todos de grandes criaturas. Com a sabedoria de nunca usá-las contra outras pessoas. É claro. E só podem ser usadas por quem tem uma licença especial. Ah. Ferramentas, especialistas, licenças... É tudo tão novo pra mim. Mas que bom que vocês apareceram. Agora chega de perguntas e vamos olhar esses ferimentos. Que tal uma volta pelo acampamento? que tal uma volta pelo acampamento? E aí, porra. Agora que vem cá se rendeu o controle, tá ligado? Porra, tá mal. Apertei o... O cara pediu ali o botão do mouse 4 pra poder expandir uma árvore. Que porra essa? Está mudo assim, que está mudo. Como é provável que estejam em bando, temos autorização pra lidar com a ameaça antes que saia de rádio. Já desistiu do controle tão rápido assim? Ou do teclado, do teclado? Foi do controle. É. Mano, ele pediu o que? Eu marquei o alvo no seu marro. Podemos começar indo até o local. Eu pediu pra segurar o conto, pra expandir uma árvore de habilidade, que aí eu tenho que clicar e depois subir. aí até ok. Aí depois tem uma hunt no F2 ali. O que porra é? Mas ó, vou te falar, cara. Se não, você pode fazer isso aí. O controle, cara, o negócio, ele é meio fora de mão assim. Ah, eu estou tentando adivinhar agora como você que ataca, pera. É o Y e o B e o R2. Você é layout PlayStation ou Xbox de controle? Na sua mente, qual que funciona melhor? É, na minha cabeça, PlayStation 100%. Não tem como, velho. Ah, e tem triângulo, bolinha e R2. Fala assim, na hora, assim, que me vai lembrar se o dedo vai certo ainda. Eu sou poliglota, né? Se eu falar de play, eu vou saber jogar no... Poliglota de controle. Pode falar no play mesmo, eu estou jogando aqui do... Ah, do Switch. Aí fodeu. Só duas línguas, só. Eu sou bilíngue, é bilíngue, bilíngue. O mais rápido assim, sem pensar, entendeu? É o... Direto de... É, do Switch é sacanagem. Mimma coisa do Xbox, só que tudo invertido, mano. A gente dá aquela bugada também. Puta que pariu. Os caras não sabem nem imitar direito, ó. Bom dia. Já jogou mostrante ou pega? Joguei, pô. Joguei o tipo de Game Pass, tem uns anos aí. Deve ser assim que o vento se sente. Ah, como é que chama o bichinho? O bichinho? Ah, pra cima. Ah, tá. Montarei. Acho que esse aqui eu tenho que matar ainda, antes de ir pro... Coisa. Vou dar um ataque furtivo montado. Tentado. Agora aqui dá uma mudança da cutzinha por fogo mesmo. Tá ligado. Tentando combate com o alto. Nos enviaram suprimentos. Vamos dar uso pra eles. Ah, esse que eu enviado, né? Agradecemos por jogar. Eu ia tirar aquelas mensagens dos membros do lobby, depois eu tenho que ver como que cheira. Ai, tá cheio de bicho aqui, velho. Ah, não é isso? Eu não mei da galera aqui, ó. Aqui ele tá fudido. Por causa das cápsulas aqui, velho. Aqui o lobby já abriu, já. Ah, não desviei. Esse aqui que era pra... Saírem fora, né? O mesmo radial. Pra separar eles, velho. Era alguma coisa assim? Não tava prestando atenção ali agora. Deixa eu ver se já vou poder chamar vocês aí. X e P. Ah... Hum, entendi. Ah, o bicho Travou aqui, velho Travou mesmo Aí é foda, hein Ai, ai Corzinha É bom pra eu testar aqui Como que tá funcionando esse negócio da corzinha Tá no branco ali, né Amarelo Vou aproveitar Bater com Y e B é tão estranho Muito estranho Esse jogo, os comandos são todos estranhos Fora de mão Vermelhinho, né Ih Não sei se aí o PH no lobby lá Ele acha a minha sala assim Só de eu jogar o SOS Eu tô matando o chatacabro Isso aqui ainda é o tutorial, é, né É, é o tutorial Corre pra um lado, corre pro outro Ah, eu tô vendo o sinal Ah, o bicho ali se lascou, velho Ah, deu de grito Corre pra caralho, velho Ah, eu ponho pro lado pra trocar ali embaixo A gente tem as carninhas, né, também Eu não vou espantar não Ele fica batendo o outro ali, né Pra que eu Tem como fazer um tag aqui automático Pra ele ficar tendo que virar a câmera toda hora É, segura o R3 É, segura o IDS R3, R3 ou L3? R3, R3 Agora eu vou descobrir depois Porque acabou de morrer o bicho Mas ele fica fixado Fica Nossa, sumiu só tempestade É que depois a mirinha soma Mas ele fica fixado Aí quando tá vermelho assim Eu posso dar o ataque final aqui, ó Percebi É, quando tá vermelho Eu entendi que você pode usar aquele ataque com o RB lá É, mas não tem Ou faz um xing, xing, xing Que nem um verde, assim Um ataque mais foda Acho que é um ataque mais fora que esse Então, é quando você acerta com... No vermelho com o RB O quê? R1, RB Será? É Teve uma vez que eu acertei o vermelho lá no... No xochuá O primeiro bichão lá E fez um golpezão Tá acabando meu bagulho Ah, não foi não Será que dá pra trocar alguns botões aqui, velho? Aquele que mira, você fala, né? O botão que é modal de bater, velho Não, não RB Você mira primeiro Aí depois você aperta RB LT e RB Ah, os dois juntos? É O LT primeiro pra mirar RB e depois pra atacar Ah, não É, aqui eu só dei uma estocada só Não fez nada de mais Então, mas aí você acerta um ponto vermelho Ah, tá Entendeu? Mas eu tenho que estar com a afiação vermelha também Não O meu não estava com a afiação vermelha não Ele já ativou direto a afiação vermelha Ah não, só é, tô querendo mais pica mesmo Afiação vermelha Eu lembro que no... Uhum Tinha, principalmente no Ryze lá Um ataque bem legal Eu tô confundindo com um contra-ataque só isso Não sei Não tem ainda ponto pra... quer dizer ferida O bicho na tempestade que a gente tem que matar Cadê? Cadê os manjão aí do bagulho? É que tem um negócio de carregar que eu vi Veja como estão os outros R2Y Quer dizer que terminei já? Esse aqui sim Foi pra um lobbyzinho aí? É, é... tem que fazer uns negocinho ainda lá Tem a mensagem ainda Tô voltando aqui pra... Pra cidade ali Esquecer de afiar a espada Esquecer de afiar a espada Opa, boa Dá pra pegar o vermelho aqui Seria bom se eu acertasse, né? Ah, era isso mesmo Cadê o... Era isso É, então, ele tem, né? Não, é... Não R2 e P1 Ah... Estou estomplotando, velho Estou estomplotando alguma coisa? É, era coisa da arma Cada arma tem um monte de bagulhozinho Bem peculiar dela, assim Combinho, tá ligado? Você vai entender depois Ô, caralho É isso mesmo Obrigado Era isso aí mesmo Mas aí faltou, né? O swing, 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 né? Tem que pegar os bugs Então, eu fui com vermelho Estou de espada longa Eu recomendo, ela é... Mais fácil, assim Ou a espadona mesmo Qual que é mais fácil Pra quem nunca jogou Ah, não... Eu acho que... Eu não vou muito por isso, não Eu vou pelo que eu mais gosto Se eu me ferrar Faz parte Ah, então... Ela vai fazer umas perguntas lá Ah, por que que não tá afiando essa porra? Tipo, ah, que tipo de arma você gosta? Não sei o que Aí você vai responder Então, o que vier, então... É, foi isso que eu fiz E qual que pegou? Veio lâminas duplas Do que veio lá na sugestão Combater rápido, não sei o que, né? É, eu gosto de agilidade, velho Aquela é daora pra caralho Arma dos azar, assim Aí eu gosto Mas tava no vermelho, né? Aí, ó Fez o chuim-chuim Era esse golpe mesmo Toque Vamos fazer com a espada longa Como que é o esquema Pra poder montar no bicho? Qual que era o... Porque na Clever era fácil, né? Tipo, lá por cima, né? Ó, já tá com feridinha ali, ó Nossa, que dá um arregaço, né? Agora tem um negócio de segurar o RT também Faz um movimento muito louco Diga-se de passagem Tá muito baixo Faz pra dar o... Comentar o volume das falas Se eu seguro... Faz esse esquema doido aí É o RT Mais A, né? Ah, é isso aqui que eu quero fazer Tem hora que tá fazendo um bagulho de segurar ali Que não tá nada a ver Vem, vê se o bicho se fode com... Algum bagulho de grito Oh, caralho Eita, ó o bichão lá, velho A gente tem que matar depois, ó Vou deixar ele quieto aí Aqui aparece só na tempestade, cara Ah, tá, o... Pera aí Deixa eu ver isso aí Se vocês acabaram de falar Ataca com tudo Nossa, apareceu o Heitor falando A gente tem até um Tangia do Heitor Foi no jogo, né? Ah, o Heitor falando no meu jogo, velho Eu não tô doido, não Tem? Heitor Ah, a gente guarda aqui O R2X é pra... Ah, não Ele dá um ataquezão mesmo De uma vez, né? Não pode crer Ou até eu que já joguei o bagulho Faz tempo Mas já joguei Tô perdido É meio complexo Mas depois... Ah, campanha principal concluída Aí Aí Agora deixa eu aumentar o volume aqui Aí vamos ver, ó Antes de vocês irem pra próxima Então, ver se eu consigo entrar Então, eu não sei se esse aqui... Ah, eu tentei entrar no teu Não sei se esse aqui... É que eu acho que tá com um NPC aqui Mas agradecemos por jogar Ué, é... Acabou, gente É, né? Que frique, Deus Que frique... O maior parte da gente vai atacar pra grudar dela Assim que eu falei Não consigo fazer esse bagulho do contra-ataque quando eu quero, velho Sai, velho Sai, velho Não sei qual que é o direito Dois juntos E segura Aí faz esse bagulho aqui, ó Porra Porra Que troque aqui no meu Do... Do chago Mas, cara... É isso que eu quero fazer, na moral. Eu me perdi com essa arma. O lobby foi aberto, precisamos jogar no multijogador com outras pessoas. É isso, pega um pouquinho. Aumentar o volume agora. O que eu pensei? A conexão com a sessão foi perdida. Caralho, foi rápido? É, eu tomei essa missagem também. Mas acho que depois ele recupera, normal. Como é que faz para entrar numa... Não sei. Ah, eu me juntei pela Steam, mas não sei se... Não sei se é porque eu estou com os NPC dos jogadores. Não sei se é porque eu estou com uma tordela. Esse é o nível aqui. Não, esse aí é um NPC. É? Não sei o que é. Amigos da Steam, nomes. Dá para eles entrarem aqui, gente? Subster os NPC? Vamos fazer alguma coisa. Puxar a ID do caçador. Não importa o nome do caçador. É o ID de caçador com até 8 caractere. Onde está a clóssile? Por exemplo, aonde é que está a clóssile? Hum... A... será que... Custa a do... O quê? É o ID que está aqui. Não sei nem qual é o ID. Não sei nem onde veio isso. Ah, então tenho que pegar o ID em algum lugar. e aí a gente bicho logo e aí e aí e aí e aí e aí Ah, pegou gostoso hein gente, que delícia. Nossa, eu morreu com esse ataque aí, bonito finalizar assim. Rapaz, hum, nossa fiquei dentro, ok, mas no performance do PC, anda os luzes melhores que ele tem, só ele tá mal, vou voltar pro lobby agora, é que eu nem sei se sai do lobby, velho. Ah tá, aqui, quando tá no... Tentei convidar por amigo ali pela lixa de Steam, será que funciona? Não sei, deixa eu sair daqui, tem um bicho... Vê se chegou um convite aí. Dá pra ver agora, velho. Bicho muito doido vindo atrás dele. Cara, tem tanta coisa nessa tela que nem dá pra saber se... O RT frear o bicho aqui é um pecado mortal, velho. Pelo amor de Deus, velho, como assim? O R1 acelera e o RT freia, velho. Ah, já sei aonde vir o ID de caçador, velho. Acho que esse aí vai servir pro crossplay, né, o ID. É. O PH, você quer tentar adicionar aí pra ver se funciona? Pera aí que eu tô no meio da treta aqui também. Cadê o campamento? Um bicho dessa largura eu fico dando 4, 5 de dano, velho. Tô mano. É assim mesmo. Onde que veio o ID de cá? É, no menu. Aí você tem um ali que é uma lupa, tem lá, perfil do caçador. E aí você aperta ali e aperta R3. O que é? Perfil do... Ah tá, perfil do caçador. Ah tá. Ó, quem quiser adicionar aí ó. É isso aqui ó, placa de nome? Ah não, ah é, mas alterna pro ID. Aperta o R3. É, aperta o R3 que vai mostrar o ID. Aí tá 937SD8DB. Pera aí, deixa eu abrir a aba de adicionar amigo que a gente faz um teste. É que vamos ver por assim e também pela Steam mesmo. Buscar ID. Escrevi ali pra ficar mais fácil. No chat não é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir no lobby ali ó, onde cria a salinha. Vamos ver se dá pra convidar. Perfil de ID caçador, não sei das contas, não encontrado. Encontrado. F... Ué. Tá certo. Posso colocar uma senha aqui pra nós. Pera aí. F... Tá certo isso? F do DUT. Foi isso que eu encontrei aqui. É, é isso aí. É isso aí mesmo. Ah, achou então. Tem que botar maiúsculo tá? Se botar minúsculo não aparece não. Sério? Ah, os da letra número lá, você fala? É. Ó, eu coloquei aqui um com senha, senha meia três, meia três. No quadro lá. Qualquer coisa, né? Uhum. Eu mandei amizade. A ver se aparece aí. Tá entendido. Bom... Fiz janela da partida. Depois de muita dor e nananã... Vambora agora. Vou iniciar, colocar aqui. Preparativo. Ah, uma coisa que eu não vi na beta do Playstation 5. Vou mostrar aqui, ó. O que vocês vão fazer aí também. Na tenda. Coloca aqui pro lado. Vai na grelha. Colocar aqui recomendado. É pra comer uma comidinha, pra dar... Eu não consigo. Ah, não. Dei pronto. Pera. Tem que voltar aqui. Tem que tirar o pronto. Olha lá. Aí. Vamos lá. Olha lá. Que legal, né? Esse é o simples, né? Pois vai ter as... Cozinhar o bagotop. Pode vir aqui. Grelha. Refeição recomendada, né? Hum. Um eixo só, né? Meu Deus. Aí sim. Aí, como é que eu escolho? Adicionar ingredientes e cozinhar isso? Não, qual que eu recomendado? Pronto. Tudo pronto aí, mano. Então, mas tem um com ração e tem um sem ração. Vai lá. Faz, acho. Vou fazer. Carninha bonita, né? Você já tá preparado. Ah, é tipo um buff, né? É buff. 50 minutinhos de buff. 50 minutinhos, nice. Tá, eu preparei. Parti. Meus bigotes tão formigando. Ah, meu. Tô forte agora. Ah, eu tô preparado. Tô preparando aqui ainda. Como é que faz aqui? Acho que é o select aí. Ah, partira agora. Tá, tá, tá. Achei que ele ia sozinho, né? Eu também. Acho que só quando eu boto preparado, né? Como eu tava lá na tenda. Espera aí, galera. Seja... Ai, mano. Tem que trocar isso aqui pra frear com o RB e acelerar com a RT, velho. Como é que freio? É o... O que você pensa em acelerar, velho. O que deu missão a encerrar? Ixi. Ué, o do Denka também? Eu tô no loading ainda. No loading. Mas parece que você caiu. É. Você está aqui ainda. Então, tenta entrar de novo. Um monte de... Nem deu erro aqui ainda. Tô fofa, Denka. Ó. Tô fofa. Kawaii? Kawaii? Kawaii é isso, Kawaii. Legal, mano. Não se derranta, né, velho? Se os caras errarem, né? Fala que os 5x é fofo. Ó, FPS indo pro espaço agora, hein? Vai amanhecer. Ó lá. Ela tem várias poses de fofa, velho. Aqui é a terceira já que ela faz. Ó lá. Eita, porra, Denka. Esse aqui é o taco, agora pega, né? É, essa é a idol, velho. É, essa é a idol, velho. Agora... Agora a idol, né? Olha. Rapaz do céu. Vixe, mano. Você tá sozinho as poses ou você fica apertando o botão? Eu tô apertando. RB, aí escolhe a comunicação, depois escolhe no radial ali. Pra gente conhecer. Não, seja Kawaii também. Não, RB não. RB? É, é... L1. L1. Aperta L1. Aí é LB, pô. É LB. Que? Ah, porra. Você tá controle do quê? Não, pô. Você falou RB. RB pra mim é direita. Então, aí eu confirm... Depois eu corrigi. L1. Ah, ah. Então... Então o quê, mano? Eu corrigi, pô. Caraca, eu tinha corrigido já. Ah, literalmente o nome do bagulho é pose fofa, velho. É, então... Ô desgraça, demônio. Hã? Poderosa. Vai de caralho. Bom dia, Batalha. Boa noite. O que aconteceu com o JK, né? Ah, tá. Não, mas... Relaxa, né? Acabou de descobrir que não pode escrever em línguas estrangeiras ali, ó. Aprender. Agora é um bom momento pra testar as armas. Cadê o PH? Ah, crashou lá no cabelo. Então... Aí, tipo assim... O target automático não tem, né? Eu tenho que estar sempre mirando, né? Não consigo dar um lock no inimigo, né? Ah, dá. Com R3 até dá, mas sei lá. Parece que não trava aqui em um Souls, né? É, então. Eu sinto que ele trava e depois destrava por uns segundos, sabe? É, então, sim. Aí tem aqui, ó. Combinho aí. O triângulo, né? No seu caso. Aí tem um bolinha que deve fazer alguma coisa maluca aí. O seu. Aí tem onde segurá-lo. Eu acho que não consigo entrar na missão, não, velho. Por quê? O que que deu? Não... Não vem aqui, ó. O quê? Ai, desgraça. Vamos assim, o que que... Quer ou pega? Não... Não aparece lá na lista, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Acho que eu consigo mais. Manda um SOS. Vamos ver. Entendi. Ih, caralho. O bichão achou nós aqui. Tá porra. Não, o bicho é, então. Foge. Corre, Berg. Não sei se ele manda o SOS pra geral. Mandei o SOS. Uhum. Eu podia trocar a esquiva. Dá pra só trocar a esquiva do A pro B, velho? Ah, é. Ah, é. Esquivar no A, é? Pô, pra mim, no A, faz muito sentido, velho. Que seria o botão de pular, velho. É, que a maioria dos jogos é B pra esquivar. A maioria. O H não tá com sim. Ah, ai, é. Que foi, né. O H não tá com sim pra... Ah, ai, não foi, né. O H não, eu vou sim pra seguir, mas, não sei se... O H não tá com sim pra... Ah, ai, ai só que foi, né. O H não é pro outro lugar. Cliquei pra seguir, mas, não sei se... Eita, aí ó, vai no bichão Você não tá em live não, né? Não Ah, mas o bichão nem aparece aqui no mapa Tem como cancelar, tem como cancelar Que é a missão, velho Tominei e dá treta, acho que não dá Não, rapaz, acho que eu vou sair também já Ah, aí é Vambora Viração de quadro serve pra quê? A energia era uns quadros através da inteligência artificial Vai aumentar o seu FPS mesmo Caralho, vocês tomam uma bombada ali, eu suposto Fazer que ele aumentar meio que falta É, falta O seu input continua atrasado Particularmente até agora eu não tinha muito pra usar não O bicho tá doido? Ah, caralho, olha que eu vi meu like ali, ó Protege aí Tá morrendo aí, ó É, tô pegando fogo nessa desgraça, pô A mãe da firma Ai Ai, caralho, eu tomei duas já e já pus a vida Nossa, velho, o bicho tá muito forte, velho Caralho Opa Opa Isso aí tá metralhando o bicho, ó O jeito que a gente tá aqui, ó Acho que não consegue matar o bichão da tempestade Melhorar Ai, bosta Tá aí na cagada desse golpe, velho É isso aí, isso aí que eu queria fazer, velho Ok, mas foi o contra-ataque, acho que é o contra-ataque esse aí, né Ah, fez o swing, mas não fez o swing, pô Meu Deus, é minha vida Super Bicho, vamos atrás É, dá pra trocar, né, velho Eu peguei um negócio de cápsula de fogo Eu tô pegando dessas paradas no caminho É, pra tirar nele Quando você... Cápsula que tá aparecendo ali, ó Parece uma flechinha Você não tá atacando com arma Aí você pode mirar com L2 e atirar com R2 Tem coisa que é bom, ó Tipo esse aí que você já atacou, ó Tipo cego o bicho, pode atordoar, tá ligado? Tem várias, tipo, coisinhas assim Não sei, esse aí que você fez agora é do contra-ataque, velho É eu ou sei o que você tá falando? Sei, sei Fica subindo, descendo ali, velho Opa, Igor Voltaremos a época de bicho? Esse jogo aqui eu vou parar Um popote do bicho aqui, cara Ah, porra Esse jogo aqui, ó Vou jogar no máximo uns dois dias Aí é foda Ah, eu tenho que fazer a pose do contra-ataque ali E me lasquei O que é que tinha curado, velho? Aqui... Ó o caralho, não é isso aqui não Como é que eu mudo o lado? É o quadrado e bolinha ali É Então é mó ruim Aí eu coloquei pra ir no D-pad, velho É nem isso, era Eu tava com a tela de comunicação aberta Eu apertei o L1 ali e simplesmente É foda, né? Começou a fazer os emotes, tá, velho É muita coisa, cara, mas Leva um tempo pra acostumar mesmo, cara É normal Esse aí a gente tem trap Tipo assim, você tem a opção de matar ou capturar, tá ligado? Às vezes dá itens diferentes Tem missão que vai ser capturar Ah, tem que se curar pra correr, velho Ih, olha o bichão da tempestade lá, velho Vixi O dragão ali, velho Só parece nessa tempestade maluca Vai detonar o nosso alvo aqui, velho Nossa, meu Deus Aqui fodeu, hein? Nossa, velho Ai, que fodeu Fodeu pra caralho, não é pouco não Olha lá, olha os ativos Meu Deus Nossa Eu fui crevado, mano Caralho Meu Deus Eu tive 70% da barra da minha vida, velho Que isso, porra Tem um ponto maior lixo Mano, foi a vida inteira ali, velho Mano, ele arrancou mais de meio e pouco do boss aqui Do bicho aqui também, velho Mano, é A gente vai ter que estar o gameplay fino pra enfrentar esse bicho aí Tá louco Olha, ele vindo aí de novo, ó As batalhas dos bichos são muito fodas Ai, caralho Caralho, tá dando 100 no bicho, velho Caralho, olha que da hora esse aqui, velho Mano, ele vai voar de novo, ele vai mandar o Ele foi embora Mano, se a gente tacou bosta nele, ele foi embora Não gosta, taca bosta nele Caralho, eu não entendi como é que abre ferida, velho Acho que é bater no mesmo lugar, né Acho que sim Eu entendi sim Aí já tá ferida Aí, ó Agora apareceu um monte pra mim Não tinha nenhuma Agora foi, ó Mano, o dragão ajudou a gente pra caralho, tá? Aí, tá voltando Aí Vério? Deve estar ali do lado Pimba Ah, achei que ia pegar na cabistola Lasquei, velho Aí, tá na cabeça ali Pra sentar, isso é meio difícil agora Meu Deus Nossa, muito difícil acertar, velho Eita Quase morri, velho Caralho Carregaçou o bichinho Era pra aproveitar agora, mas O que é o modo, isso, porra? Nem deu pra aproveitar a outra Ah, parece que o Seiji continua depois daquele ataque O que ele faz, será? Quer apertar alguma outra coisa, será? Mas tem continuação agora, o do pulo? Tá no vermelho, provavelmente Prestar atenção lá em cima Ai, filha da mãe Eu dei o pé na cagada aqui, velho Tem que arriscar mesmo sem like Ah, tem que ficar batendo mesmo Continuar batendo Continuação Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Ih, o Seiji desmaiou, caralho Ih, fudendo Bichando o Ronaldo do nosso time Caiu, porra Caralho, vem cá lá Com o ganchinho, tá? O bicho tá todo fodido Daria pra capturar agora Mas acho que a gente não tem Dá pra molar em cima do bicho? Ah, dá É, então Estamos aprendendo aí aos pouquinhos Buraco de areia gigante Ah, olha Essa tempestade aqui é muito foda, tá? É, e vai ter, não tem só Vai ter outros tipos também Tá fudendo minha FPS? Tá fudendo minha FPS Mas é foda Ah, cheguei tomando na cabeça Agora que eu vi a fiação Ei, 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 ei Você tá vindo em cima de mim? Opa, obrigado Valeu, Iago A gente não dá pra ficar fazendo que nem no Ryze lá? O que que os ganchos fazem agora? Não é a mesma coisa que nem no Ryze lá Foda pra caralho, né? Cara, eu peguei item Eu sei que se eu startar o meu ponto fraco ali Ele sai voando igual o Levi Literalmente, ele manda um gancho Sai rodopiando em cima do carro É o que eu vi você fazendo Agora eu fiquei na dúvida Então, mas o meu é do ponto fraco É quando eu faço o L2 Será que se eu tacar o ponto fraco também? Não sei Eu não testei ainda Eita Acertei, ó Tá com ferida não? Esse troço Eu acabei de fazer uma, velho Tá ferido É um vacuo Passeio escorrendo Ah, é que eu fiquei querendo bater nele mesmo Pra pegar a fiação ali vermelha, mas Não pegou nenhum nenhum Não importa muito qual bicho que pega não Isso aqui é pra fazer com... Ah, bicho Colou, velho Colou de novo Nossa Ah, vocês mandam o bicho embora Ele tá numa posição aqui muito bugada, velho Tá de pegar o último Nossa Ah, ele pega os itens aqui, né? Não vai no bicho, né? Não tem aquele esquema de gancho mais que nem do Ryze então, né, gente? Eu acho Do quê? Ah, aqui dava uns ataques, uns bagulho muito louco Você pegava, jogava o inseto meio pra cima e fazia uns negócios Eu não consertei o item, deixa eu consertar aqui Ah, vocês mandam uma freca no bicho Ah, não vou conseguir fazer um ataque Caralho, tem muito tabela aqui, velho Ah, eu perdi o vermelho, ainda deu pra continuar o ataque Flávio Aêêêê рек Sigui Morreu Aí tem que ir Aí você tá ligado, né? Lugar os itens lá Lutear, lutear Esse aqui morreu por tabela? Vem embora. Isso aí tem caça. Primeira caçada co-op em Monster Hunter da sua vida. E aí? Tá choco. Legal, velho. Cara. Certificado raro. Então você tá fulgando. Materiais de equipamento esse aqui. 20 minutos, ó. Isso porque o dragão ajudou, né? Ih, ocorreu um erro de comunicação. É, nossa. O PC tá muito melhor que no console, velho. Nossa. É, pô. Massa, né? Massa demais. Uhum. Será que dá pra eu puxar a missão... Como que vai pra puxar a missão do bicho doido lá? Será que tem que tá... É... Tempestade? É só assim vai aparecer aqui? É. Tá na tempestade, né? Será que tem que achar no mapa mesmo? O trabalho de campo, assim? Ah, vou entrar Boquei uma aí, ó Vê se vocês conseguem Se bem que vocês entram aqui no lobby Eu não sei nem como é que entra Você mandou um convite antes, então, não sei Você vai lá No lobby, buscar lobby Aí você vai de amigo lá Aí você entra Isso na missão, né? Não, vai entrar no lobby primeiro É, na tenda, na tenda Bom, aí deu pra ter uma noçãozinha, né? De como funciona, então, o lobbyzinho Aí tem esse lobbyzinho doido Isso aí, cara Nossa, o sistema de lobby eu achei um pouquinho confuso, velho Ah, bem confuso, bem Ah, mas como que procura lobby, tá ligado? Ah, a gente usa bagaço, deixa eu ver É isso aí, né? Top Tchau, tchau Tchau, tchau